Dia das Crianças, animadíssimo no centro de treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. O evento reuniu atletas entre 9 e 13 anos, da base do Fluminense, e alunos do quinto ano das escolas municipais, Dr. Eli Combate e Ayla Saldanha, e do CIEP Célia Rabelo. Cerca de 300 crianças participaram da festa. A gente fez, no dia 21, a primeira entrega que foi o show da Elba Ramalho lá no Salão Nobre do Fluminense. Hoje a gente está fazendo aqui essa segunda entrega, que é comemorando a Semana da Criança, aqui no CT, do Fluminense em Xerém, com atividades para toda criançada. A atração principal foi a DJ Nat, que botou a galera para praticar os passinhos e cantar muito. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar. Cara, é muito gostoso, lidar com criança já é muito gostoso, né? Lidar com essa galera aí, os meninos estão loucos, as meninas estão loucas, isso é incrível. Ver principalmente as meninas cada vez mais dentro desse meio do futebol, já desde pequenininha, tendo referência, é bizarro. Então, assim, estou muito feliz de poder fazer parte desse outro lado do Fluminense e poder ser um pouquinho de DJ Nat só para baixinhas. Teve ainda pula-pula, arco e flecha, brinquedos infláveis e até aula de dança em balada pelo DJ Gil. Depois de tantas brincadeiras e atrações, a garotada recarregou as baterias com as gostosuras do buffet infantil. O Dia das Crianças em Xerém foi mais uma etapa do projeto Flu Music 2023, que teve o show de Elba Ramalho no Salão Nobre de Laranjeiras em setembro. A Flu Music é uma realização do IRJ Esportes, TIM, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e tem o apoio do Fluminense. Coro! Coro! Coro!